Muito bem pessoal, então vamos ao apêndice, as informações complementares do que a gente estudou até aqui sobre o diodo. Então, tranquilo, nada do que a gente já não tenha falado antes. Primeiro, que nós vamos ver aqui, nos diodos de silício, a barreira de potencial da camada de depleção é de 0,7 volts. Isso aí já foi comentado anteriormente, mas agora a gente está aí oficializando. Já nos diodos de germânio, a barreira de potencial da camada de depleção é menor, é de 0,3 volts. Essa barreira de potencial, como vocês devem se lembrar, é a tensão necessária, a tensão mínima necessária para que o diodo possa conduzir corrente quando ele está polarizado diretamente. Só para a gente voltar aqui a animação que nós vimos sobre isso aqui, na animação nós simulamos um diodo de silício, onde o diodo só conduziu corrente quando ele foi alimentado com uma tensão de 0,7 volts. Então vamos voltar aqui só para a gente lembrar, a polarização direta do diodo. E a gente começou ali com uma tensãozinha de 0,3 volts, depois fomos aumentando 0,4 volts, percebam que ainda não há corrente circulando, embora a camada de depleção fique cada vez menor. 0,5 volts, ainda não tem corrente circulando. 0,6 volts, camada de depleção muito fina, mas ainda não tem corrente passando de um lado para o outro. E 0,7 volts, que é a tensão que, onde eu não tenho mais a barreira de potencial, e aí as cargas podem se recombinar e a corrente pode circular pelo diodo. Então, nesse exemplo aqui, nós usamos um diodo de silício, onde ele só conduziu com uma tensão de 0,7 volts. Se aquele diodo fosse de germânio, ele iria conduzir a partir de 0,3 volts. Ok? Então, essa é a barreira de potencial da camada de depleção. Esse valor aqui de 0,7 volts para o silício e 0,3 volts para o germânio, também é conhecido como V-gama, que é a tensão mínima para que o diodo possa conduzir a eletricidade, a tensão da barreira de potencial. Então, também é chamado de tensão de joelho. Tem vários nomes aí. O que importa é que a gente saiba que o silício, ele conduz ali a partir de 0,6, 0,7 volts. Esse valor aqui é aproximado, ele pode variar de modelo para modelo. E já os diodos de germânio, que são mais raros, mais antigos, eles conduzem a partir de 0,3 volts. Aí vocês podem me perguntar, mas Gabriel, o diodo de germânio, ele não seria melhor então, porque ele conduz com menos tensão, fica menos tensão nele quando ele conduz? Sim, nesse aspecto e só nesse aspecto o diodo de germânio é melhor. Fora isso, o diodo de silício tem várias vantagens. Olha só. A maior parte dos semicondutores hoje são de silício, pois suportam temperaturas mais altas e conseguem trabalhar com tensões mais elevadas. Então, os semicondutores, os componentes de silício, eles são mais usados hoje pelo fator da temperatura. Eles suportam temperaturas mais altas. Eles conseguem trabalhar com correntes mais elevadas e com tensões mais elevadas. E um outro fator aqui, que é o preço de fabricação. Então, os semicondutores de silício, hoje, com as novas técnicas de fabricação, eles são mais baratos de serem fabricados do que os de germânio. E a gente sabe, eu expliquei para vocês, o silício, ele vem da areia do mar, então, ele é abundante na natureza, é fácil de se encontrar. E com a tecnologia de hoje é fácil de trabalhar, de deixar ele um semicondutor intrínseco, puro, depois colocar impurezas, fazer a dopagem, depois juntar os cristais P e N. Tudo isso é mais fácil de fazer no silício. Hoje, é mais barato e os componentes suportam maior tensão, maior corrente, maior temperatura. Então, por causa disso, os semicondutores hoje são a grande maioria fabricados com silício. O germânio, a grande vantagem dele é a barreira de potencial ser menor. Com 0,3 volts, eles já começam a conduzir eletricidade. Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar essa aula por aqui, porque já falamos bastante coisa. E na próxima, a gente prossegue, onde a gente vai ver a diferença do diodo ideal, modelo do diodo ideal, para o diodo real. Muito obrigado a todos e até a próxima. Dá uma curtida aí, dá um gostei para ajudar o nosso canal, para ajudar o nosso site. Falou! 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 E aí